Você vai conhecer agora a história de um ex-detento que resolveu empreender. Ele não conseguia emprego justamente, exatamente por causa do preconceito, pelo fato de ser ex-detento. Por isso, ele abriu uma loja com o apoio da esposa. A ideia é ajudar famílias de pessoas que continuam presas e não tem como serem inseridas, por exemplo, na sociedade por causa disso, porque o povo fica desconfiado. Balança aí esse belíssimo exemplo, vai! Na loja do preso, tem cobertor, agasalho, produtos de higiene e alimentos. Tem também a história do Péricles, o ex-detento que cumpriu pena por tráfico de drogas, virou empreendedor. Do passado, ele se refere desta forma. Foi a prepotência e arrogância de querer ganhar muito em pouco tempo. Isso que eu não aconselho ninguém. Hoje a ideia é trabalhar. É trabalhar e trabalhar. Meu nome é Péricles, sob o nome trabalho. A loja, que fica em uma galeria no Barro Preto, funciona há seis meses e ajuda quem precisa comprar produtos para os parentes que estão detidos. Sônia comprou roupa, escova de dentes e até rádio para o filho, que está no presídio José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Aqui você chega, acha tudo, não precisa ficar andando, não ocupa tanto o seu tempo e já está tudo perfeitinho. Durante os 83 dias em que esteve preso, o que mais Péricles fez foi pensar. Pensar em como seria a vida dele após ganhar a liberdade. Ele pensou em várias coisas, mas jamais que um dia teria um comércio que seria um empresário. Por que, Péricles? Você sonhava com o que para a sua vida? Sonhava em sair e ter uma resocialização com a sociedade, mas isso não ocorreu pelo fato do preconceito que a própria sociedade traz contra o preso. Ou seja, o seu objetivo era armar um emprego com carteira assinada? Justamente, coisa que não aconteceu. Você tentou várias vezes? Tentei várias vezes. Ele fez bicos por um tempo, até que teve a ideia de montar a loja. No início, só havia roupas aqui, mas a demanda aumentou tanto que ele decidiu expandir o negócio. No balcão estão as listas dos kits que podem entrar nos presídios. São mais de 20, um mais diferente que o outro. E a Michelle, que já viveu a experiência de ter que comprar produtos para o marido, passou muitas dificuldades, hoje entende disso tudo aqui e ajuda as famílias, né, Michelle? Sim, com certeza. O papel da gente hoje é ajudar as pessoas que têm dificuldade em encontrar esse tipo de produto que eles exigem. Existe uma norma, um padrão que a gente tem que estar seguindo. Eles falam nas cores que não venha confundir quem está lá dentro na visita com o recluso ou até mesmo com os agentes penitenciários, que são roupas camufladas, roupas bejes, roupas vermelhas. Então, tem que ser cores que distinguem. Michelle também vende lingerie para as visitas íntimas nas unidades. Uma mais linda do que a outra, mas todas sem bojo. Quando vai passar no detector de metal, consta, né? E os bojos, forros, não podem porque para não permitir que pessoas levem alguma coisa dentro daquele objeto. Na loja, onde se encontra de tudo um pouco, as pessoas entram porque não tem outra opção. Esta mulher conta que o irmão está preso por roubo e a mãe tem dificuldade em lidar com a situação. Como é uma coberta específica, todo lugar que a gente ia, eles eram para presídio, ela ficou bem constrangida mesmo em ter que responder que era. E essa loja veio ajudar a gente justamente nisso, porque é um ponto bem estratégico e não dá tanta vergonha assim. De alguma forma, a gente tem que pagar por um erro que nem foi cometido por nós mesmos. Para essa e todas as outras pessoas que chegam à loja desesperançosas, Pericles tem uma história de vida e vitória para contar. Deu tempo para pensar, deu tempo para você dar valor a poucas coisas, dar valor à sua família, dar valor àqueles amigos que te dão valor. Se você foi para a cadeia e quiser plantar somente as coisas ruins, na hora que você voltar, você vai colher as coisas ruins. Mas se você tiver um objetivo de quando sair, vai melhorar, você melhora. Você responsabiliza sim, com certeza que sim.